E olha só, uma queimada perto de um condomínio no bairro aeroporto em Arasatuba chamou a atenção dos moradores. Olha só as imagens enviadas pelos telespectadores aqui para o nosso WhatsApp. O fogo começou ontem por volta das quatro da tarde e só foi controlado seis horas depois. De acordo com os bombeiros, as chamas atingiram terrenos baldios e também uma pastagem, mas não chegaram a atingir as casas. O fogo era visto, gente, a muitos quilômetros de distância e a fumaça, claro, incomodou bastante gente, viu? Há suspeita, inclusive, de que o incêndio tenha sido criminoso.